Eu tô falando sério, ela tá grávida com 15 anos Eu acho que é mentira E só porque ela tá vendo aqui Cês tão querendo me tolar Mas tá bom, né? Na hora que ela chegar a gente vai ver se é verdade Hey bro, aqui é o Joãozinho Oliveira Tô com a Mari Emerson Eu sei que vocês vão reclamar Que a gente não traz vídeo novo nunca A gente vai tentar voltar a trazer vídeo pra vocês Vídeos type for haters, bro Tô rouca, gente, tu cavais Parecia um cachorro, raiva A Maria tem uma amiga que essa amiga dela fez 15 anos Recentemente Essa menina vem aqui às vezes, é uma colega da Maria, beleza E a Maria acabou de chegar em mim e falou A Bueno tá vindo aqui pra casa e eu tenho uma coisa pra te contar Eu simplesmente contei pro João que ela tá grávida, normal Peraí, vamos entrar aqui, porque deve estar batendo uma ventania aqui na câmera Isso atrapalha o microfone Eu não lembro qual foi a última vez que eu vi ela Porque às vezes eu vou pra São Paulo, a Maria fica aqui em casa E ela vem aqui e fica com a Maria, de boa Só que a Maria não me contou isso Eu tô pensando, por que ela não contou isso antes pra mim Eu contei agora porque ela tá vindo aqui agora Eu até comecei a gravar, porque como eu não soube Se eu não gosto de cair em trollagem E eu acho que isso é uma trollagem das duas comigo Eu já tô me precavendo Vai ver que ela tá até com uma barriguinha assim, não grande Porque é recente, mas tipo uma barriga Barriga, assim De grávida Daqui a pouco ela tá vindo aqui, você vai ver como tá Tá tipo uma barriguinha normal, de grávida Mano, e eu acho que é mentir Vamos esperar Vou esperar Mano, é estranho ficar dançando assim, né Sem música nenhuma Tá maluca, que eu tenho que fazer Tá bom, a gente tá indo aí te pegar Mano, eu ainda não tô acreditando Eu ia falar pra ela vir a pé Só que vai que ela tá grávida mesmo, né Vocês não tem que falar Ela tá grávida, eu ainda chegaria assim ó Não, vamos lá Gente, só que se for verdade Mano, imagina os pais dela Por que você acha que eu tô mentindo? Não tô te entendendo Mano, é porque é tipo, é diferente É porque é diferente Tá ligado? Tipo, ela tem 15 anos Quando eu fiquei salida Ela tá grávida Maria, você não tá grávida não, né Pelo amor de Deus Maria do céu De trigêmeos Porque eu acho que eu tô Mano, eu só não tô com filha aqui Mas o que eu tô comendo de McDonald's e de besteira Fô de besteira, eu tô grávida também Não, mas você tá de boa, filha Porque ó, você não tem essa barriguinha que eu tenho aqui Eu tô com a barriguinha, ó Saliência, filho, ó Mas também tá chegando nos 30 Que isso, mano Se eu soubesse que fosse pra fazer esse bullying comigo aqui Eu nem te trazia pra buscar os amigos Ó, vamos logo, ela tá esperando Vamos lá buscar a menina, tadinha Eu tava o tempo inteiro achando que era brincadeira Agora eu já tô acreditando Porque eu acho que não tem Porque manter essa trollagem Porque senão eu ia chegar lá Ia ver que não Ainda mais que a Maria falou que tá com barriguinha Porque se não tivesse com barriguinha Aí eu não ia acreditar, não Não, mas tá com barriguinha assim Tipo assim, de... Tem um filho E a barriguinha de grávida é diferente, né Tipo a minha barriguinha aqui, ó A minha barriguinha é saliente É diferente A barriguinha de grávida é um pouquinho mais pra frente Mas é mó estranho pensar que tem um filho ali dentro, né Mano, isso é doideira? Isso é muito louco E eu quero ter um filho logo mais, hein Ó, ano que vem eu ia ver a gente com o filho Eu tô avisando pra todo mundo Que a Maria vai ser tia E ela vai ter que cuidar da criança Mariquinha, a minha cara assim, ó Um mini Joãozinho ou uma mini Belinha? Não, mini Belinha, vai Não, mini Joãozinho Olha ela aqui Não tô vendo nada, viu Maria de barriguinha Mulher, você tá grávida? Olha o que você já chega perguntando Eu achei que você tava me trollando Oi amiga, tudo bem? Oi, tudo bem? É mentira, vocês tão mentindo Ele não tá acreditando Eu comentei com ele É verdade Tem um filho ali? Tem Vamos lá pra casa Eu quero tirar do... Eu sou curioso, gente Tá de quanto tempo já? Três Quase quatro O João vai fazer um questionário agora, gente Vou, gente Eu sou curioso Eu tô até agora Achando que era brincadeira de vocês Não, eu falei pra ele Tipo, eu falei Ah, ela tá vindo aqui É porque faz tempo que você não vem aqui Aí eu fiquei pensando Ela tá vindo aqui hoje Ela quer fazer uma gracinha comigo Não, não é gracinha, não é Pior que não, João É porque eu tô... Olha aqui, a minha barriguinha tá saliente também, entendeu? Aí a Maria falou Ela tá com uma barriguinha Eu falei, mas até aí eu também tô Aí até aí não faz sentido nenhum Vou fazer um questionário, tá? Desculpa, eu sou curioso É que o João quer ter um filho também, né? A Bela, então, vai perguntar Não, a Bela... A Bela vai falar o dia todo Se dependesse da Bela, gente A gente já tinha um filho já de... Pelo menos um ano aí Já faz muito tempo que ela quer ser mãe E a gente tá programando ter um filho pro ano que vem Então, nada melhor do que a gente já tirar as nossas boas dúvidas aqui Vou contar tudo, hein Falei que era verdade, você não acredita em mim Olha, deixa eu ver Tem um bebê aí dentro Ah, é que eu sou muito... Nossa, já tá maior do que eu vi É que eu sou muito curioso Então, vai perguntar tudo Dá um chute ou não? Ai, mais ou menos, ainda não É porque é muito... Tá muito novinho ainda Ele tá muito pequeno Gente, eu quero ter um filho E agora? É muito bizarro, eu tô em choque É menino ou menina? É se quiser, hein? Ainda não sei Não sabem? Eu queria não saber Ah, mas já sabem? Já Ah, você ia querer saber, Maria? Você aguenta, Maria? O quê? Ficar sem saber? Ah, achei que ela ia ter um filho Ela já foi no médico, já fez ultrassom Já sabem o que é Mas eu não quis saber Ela não quis saber Quem da sua família sabe? A minha irmã Só ela? Só ela sabe Você ia aguentar? Não Você ia querer saber? A minha mãe quando me teve Ela quis saber o sexo só na hora que eu nasci Ela aguentou lá nove meses Você quer... Mas eu não vou aguentar tudo isso não Entendi Você quer só fazer um chazinho revelacional? Fica legal, ficar bonitinho, é Sair pra comprar as coisinhas É verdade, faz sentido Mas agora eu não aguento não Mas sente enjoo? Muito Muito enjoo? É porque eu não começo Entendi Mas tipo assim, calma Só pra tirar uma dúvida Eu e a Maria Anisson A única coisa que a gente já fez de grávida aqui no canal É o quê? Provar coisas estranhas Hoje vamos provar desejos de mulheres grávidas Leite condensado com limão Isso aqui parece gostoso, né? Parece de torta de limão Você já teve desejo? De coisa estranha? Não Mano, a gente tá aparecendo um questionário aqui, né? A gente tá aparecendo o Danilo Gentili no SBB Tendo de noite Tirando todas as dúvidas Alguma coisa estranha? Já comeu tipo uma mostarda? Não Ainda não, não teve Teve tipo mais de comida normal só Tipo desejo de comer uma pizza É Desejo de comer um hambúrguer Mas aí você come um negócio desse Dá enjoo ou não? Tá de boa Dá Eu comendo tudo o que eu como Mas até então, tipo assim Por você ser mais nova O médico falou que tá o quê? De boa? Normal? Ele falou Como eu sou um pouquinho maior pra minha idade Ele falou assim que ainda não tem Nenhuma gravidez de risco, nada Então tá tudo bem com o bebê Então tipo vai ser uma gestação Mesmo sendo mais nova Uma gestação normal Tranquila Menos mal Gente, eu queria ter um filho Amor! Cadê a Bela? Vamos ter um filho A Maria trouxe a amiga dela aqui A amiga dela tá grávida E aí eu quero já ter um filho também A Maria Trouxe a Bueno aqui Que é a amiga dela E eu já vi ela aqui outras vezes Só quando eu vi ela A última vez que eu vi Ela não tava grávida Olha a barriguinha dela E agora ela tá bem grávida Imagina, é uma barriguinha O que você ia achar? Tá, mas já falei que se dependesse de você A gente já tinha um filho de um ano pelo menos O que você acha, Maria, que você tira? Acho legal, ano que vem, né? Você tem vontade de ter filho, Maria? Não Não Ah, mas é que as coisas mudam também E você Tem vontade E ela Tipo, já sabem o sexo É o que? Só que ela não sabe Você não sabe? Não, não sabe Só minha irmã sabe Mas é tipo, surpresa Vai Você aguenta? Não, a Bela não aguenta Porque o bichinha fofoqueira É essa menina aqui, tá? O que você acha que é, amor? Eu acho Eu acho que é menino Eu acho que é menino Você acha que é menino? Eu acho que é menino Você acha que é o que? Eu tô achando que é uma menina Ah, então perdi, né? Por quê? Pô, tô sozinha aqui nessa E aí, amor? Será que a gente tem um filho ano que vem? Ano que vem Meu, eu realmente achei Que era uma trollagem Das duas comigo E eu vi que não era É de verdade E a Bueno também Vai começar a fazer uns vídeos Lá no TikTok dela Ela ainda não tem conta Mas quando ela tiver a conta Eu vou deixar aqui pra vocês Irem lá seguir Dar uma força Porque ter um filho Já é algo difícil Aí ter um filho na idade dela Por ser mais novinha E tudo mais Ela tem que estar com a cabeça muito boa É muita coisa envolvida Paz, tudo Mas é isso Pelo jeito ela tá bem de boa Mano, eu jurava Que era uma trollagem Jurava, jurava, jurava E é isso, né? Agora é só esperar Esse bebê nascer E daqui a pouco Quero saber o sexo também Porque eu sou muito curioso Tô quase mandando mensagem Pra irmã dela Só pra saber se é menino ou menina Tá todo mundo falando que é menino Eu tô achando que é menino Tô curioso agora, né? Mas é isso aí, gente Deixa o like Se inscreve no canal Um beijo e ó Deb for haters Bro E eu vou tentar gravar mais vídeos Pra vocês, tá bom? Beijo Já se inscreve no canal Pra acompanhar todos os vídeos Aqui no canal O Joãozinho Tchau